Olá gente, estamos de volta aqui no canal. Hoje a gente vai trazer, como toda sexta-feira, uma resenha literária. Inclusive, o livro dessa semana foi escolhido por vocês, numa enquete de algumas semanas atrás. Mas antes de falar do livro da semana, eu tenho um recado para dar para vocês. É que acabou de chegar no mercado a nova geração do aparelho Kindle. Está disponível lá nas lojas da Amazon. É a versão mais econômica, mais acessível dos Kindles. Só que ela tem uma vantagem, essa décima geração, que eu quero mostrar para vocês. Antes a gente tinha que pagar por um modelo mais chique, tinha que ser de Paperwhite para cima. Porque tem o Kindle, o Kindle Paperwhite e o Kindle Oasis. Cada um deles tem mais atrativos, mais novidades. Só que agora, o aparelho Kindle mais básico de todos, a décima geração dele, traz uma vantagem, que antes a gente tinha que pagar mais por isso, que é a iluminação embutida. Olha isso, agora você pode regular a luz, como eu estou fazendo aqui. Antes, só o aparelho Paperwhite para cima tinha essa vantagem. Além disso, gente, é Kindle. Ele é super prático, ele não pesa nada, ele é mais fininho do que o anterior. Eu tenho aqui um Kindle, acho que de quinta geração. Ele é um pouquinho mais fininho, ele é mais levezinho, e ele tem uma aparência um pouco mais slim, mais magrinha. Mas o que é mais legal mesmo é isso. Ele já vem com iluminação embutida, o que significa que a gente pode ler em ambientes sem luz nenhuma. A gente pode ler no quarto sem atrapalhar o conge, que está dormindo do lado. Ou pior, sem atrapalhar o irmão, que às vezes está dormindo no quarto, e vai te encher muito o saco se ficar com uma luz acesa. Ele é bem legal. Fica como sugestão de presente do dia dos namorados. Caso você tenha sorte de ter um conjo, uma conja, que também gosta de ler, e eu tenho certeza que ele vai gostar de ganhar um aparelho Kindle décima geração. Vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês comprarem, inclusive para comparar os modelos, né? Porque tem gente que gosta de investir num aparelho Kindle mais legal, outros gostam de ir para o básico mesmo, então eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você tenha essa vontade de presentear a pessoa amada com um aparelho de leitura, né? Isso se você não estiver ocupado demais nesse sábado, né? Em alguma atividade assim, a favor do ódio, da aglomeração e da intolerância. Espero que não. Mas agora, falando em intolerância, chegou a hora de trazer o livro da semana, A Palavra que Resta, do Stênio Gardel. Lançamento fresquinho, está novicíssimo nas livrarias, pela Companhia das Letras, e, bom, a gente leu juntos a sinopse, algumas semanas atrás, eu propus uma enquete junto com outros livros nacionais e sugeri que vocês votassem no favorito, né? No que tinha despertado mais curiosidade, e esse daqui ganhou a enquete com mais de 50% dos votos. Vou repetir qual é a sinopse, caso você não tenha assistido o vídeo antes, é muito rápido. Qual que é a história da palavra que resta? O protagonista se chama Raimundo, ele tem 71 anos, e mesmo velho, né? Mesmo já sendo um senhor de idade, ele resolve aprender a ler e escrever. Nascido e criado na roça, ele não foi à escola, pois desde cedo precisou ajudar o pai na labuta diária, no sertão. Não se fala exatamente qual é o estado onde ele vive, a gente sempre tende a acreditar que seja o estado natal do escritor, e no caso, o Stênio Gardel é cearense. Ele é servidor público lá no estado do Ceará. Então, eu suponho que seja no estado do Ceará. Voltando aqui ao nosso personagem. Já desde a juventude, ele teve que fugir de casa. Por quê? Porque foi descoberto que ele estava tendo um caso com um amigo, um amigo de juventude, Cícero. E que, enfim, era uma relação muito escandalosa para aquela época que gerou uma grande fissura na harmonia da família. Raimundo foi obrigado a sair de casa e depois de, passados mais de 50 anos, ele resolveu aprender a ler. Por quê? Porque Cícero tinha deixado para ele uma carta. mesmo sem saber ler, né? O namorado deixou para ele uma carta na esperança de que ele pedisse para alguém e leu a carta para ele, enfim. Só que Raimundo passou a vida inteira segurando aquela carta, sem saber o que fazer, sem ter coragem de pedir para ninguém. Muito traumatizado, muito machucado, né? Pela sucessão de tragédias que acontecem na sua vida e, sobretudo, pela forma terrível, né? Que os pais encaram, né? A descoberta da homossexualidade dele. Ele nunca teve coragem de ler aquela carta. Até os 71 anos, quando resolve, finalmente, procurar uma escola para adultos e aprender a ler. Essa é a sinopse da palavra que resta. É uma sinopse muito interessante que também me deixou muito curiosa, assim como vocês. E talvez tenha sido por causa da força e por causa do inusitado dessa narrativa, né? Poucas vezes vemos protagonistas idosos, homossexuais em lugares que não estão no eixo Rio-São Paulo, que não estão em centros urbanos. Poucas vezes vemos esse tipo de personagens protagonizando romances. Talvez seja por isso que vocês também ficaram curiosos e esse livro tenha ganhado a enquete. Só que se a sinopse agrada muito, desperta muito da nossa curiosidade, a leitura propriamente do livro é mais decepcionante. Por vários motivos. Primeiro porque parece que tudo que a história tem para ser dita, ela já aparece na sinopse. Quando a gente vai ler o livro em si, a gente só vê desdobramentos daquilo que a sinopse indica que vai acontecer. Não há mais surpresas? Há poucas revelações? Há um ou outro detalhe mais interessante que a gente acaba descobrindo sobre a história da família do Raimundo. A gente vai num grande flashback para a juventude e a infância dele lá no sertão. A gente vai conhecer essa relação muito bonita, inclusive, que ele tem com o Cícero. Muito sensível, muito tocante. Mas a história, ela parece que ela não tem mais nada a dizer. É simplesmente a história de um homem machucado, ferido, por causa de uma grande incompreensão da sua sexualidade. Não me agradou porque eu simplesmente parecia que eu sabia o que estava acontecendo. Eu fui lendo e esperando ele conseguir finalmente ler a carta que eu tive que esperar até o final para ver isso. Então, toda a história pareceu só uma elaboração daquela sinopse. Sem grandes revelações, sem grandes peripécias, sem grandes surpresas, sem grandes reviravoltas. Tudo foi caminhando como eu imaginei que caminharia. E, bom, essa falta de surpresa me causou um pouco de decepção. Eu senti que faltou substância para o texto. E me faltou também conhecer mais sobre cada um dos personagens. Eles me pareceram muito unilaterais, muito unifacetados. Pareciam que só tinham aquilo que eles manifestavam por fora e a gente pouco conhecia de suas interioridades. Além disso, o livro sofre de um outro problema que, na minha opinião, é ainda mais grave. aqui, pela informação que a gente tem nas orelhas, a gente sabe que Stênio Gardel já tinha escrito outros trabalhos antiliterários. Não é o trabalho de estreia dele. E ele é definido aqui como especialista em escrita literária. Eu não sei exatamente se ele dá aula de escrita literária, se ele estuda a respeito disso, se ele fez, enfim, algum tipo de mestrado, doutorado sobre o assunto. Eu não sei. A questão é que eu senti um esforço muito grande do Stênio Gardel em escrever de maneira literária, em usar todos os recursos da linguagem para contar a história dele de maneira inusitada, de maneira moderna, de maneira insólita. E isso, ao invés de aumentar o nosso prazer na leitura, afinal, eu gosto, sim, eu gosto de ver textos escritos de formas diferentes, eu gosto de textos que propõem novos usos para pontuação, que propõem uma mudança meio caótica entre a primeira pessoa e a terceira pessoa, tudo coisas que ele vai explorando ao longo da narrativa, porém, da maneira como ele coloca aqui, não é natural, parece forçado, parece muito esforço para escrever de maneira literária, para emular a escrita de autores como José Saramago, por exemplo, e, ao invés de ajudar a história a se tornar mais prazerosa, ela dificulta a compreensão, fica difícil, fica confuso, fica estranho, ele vai mudando o tempo todo, às vezes ele escreve sem nenhuma pontuação, em blocos de texto que não tem fim, às vezes ele escreve de maneira convencional e a gente não entende por que mudou de uma forma para outra, ele tenta, de maneira interessante até, reproduzir o fluxo de pensamentos confusos do protagonista, do Raimundo, o Raimundo tem muitas lembranças, ele é um homem rude, é um homem simples, então ele também não tem muito vocabulário, isso é expresso de uma maneira fidedigna, assim, você não tem o Raimundo filosofando com palavras e construções sofisticadas, porque ele é um homem analfabeto, ele não conseguiria elaborar tudo isso, o que não significa que ele não tenha sentimentos complexos e profundos, tudo isso eu compreendo, mas da maneira como foi executado ficou mais cansativo e mais artificial do que prazeroso de ler, então eu tenho essa séria ressalva com a palavra que resta, é uma história bonita, é uma história de amor muito bonita e sofrida demais, a gente fica muita dor no coração de ver, né, como esses dois jovens que se apaixonaram e que viveram uma história de amor clandestina, de repente são descobertos pelo mundo e sofrem violências inimagináveis como consequência disso, tudo isso é muito real, muito verdadeiro, eu tenho certeza que vai ser emocionante também pra você que for ler e tal, mas a mim incomodou a maneira como essa história foi escrita, ela foi cansativa, artificial, e enfim, essa é a minha opinião, mas em outras avaliações que eu vi também, esse livro já tem várias avaliações lá na Amazon, pessoas que leram e tal, eu vi que muitos também se incomodaram com a maneira como o livro é escrito e outros gostaram muito, então é uma questão de gosto, talvez, na minha opinião, não foi tão arrebatador quanto eu imaginei, não porque a história não fosse boa, mas porque ela não é contada da melhor maneira possível, mas de qualquer forma eu faço o convite pra vocês conhecerem, é uma boa história de ficção contemporânea, é uma história que traz uma relação LGBT, estamos na semana de comemoração da parada, no final de semana teve festas virtuais, e ao longo de todo esse mês, vários eventos estão acontecendo, vários lançamentos de livros, de obras artísticas estão acontecendo durante essa semana para aumentar a visibilidade dos LGBTQIA+, e é isso, vale a pena conhecer, eu vou deixar o link aqui embaixo se você ficou curioso e aí você vê se você concorda com a minha opinião. De qualquer maneira, eu agradeço muito por vocês terem participado dessa enquete, vocês votaram, eu li o livro e essa é a impressão que ficou, se você leu também e ficou com uma impressão diferente, coloca aqui no campo dos comentários. Obrigado, padrinhos e madrinhas, a gente se vê no próximo vídeo, então, um beijo, bom final de semana para todos e até mais! Música